Todos os presentes. Amigos, nós estamos hoje iniciando essa caminhada. Cascarias, você hoje está em Pedreiras, você está plantando a semente da boa política. Aquela semente que nós sempre nos preocupamos em jogar para que seja carregada, para que possamos colher os bons frutos. Eu sempre digo, um bom nome, esse bom nome tem que ser divulgado. É como um frasco que pode ser o melhor perfume, mas se você não abrir o frasco, você não sente a fragrância, você não sabe que é bom. E você é um bom nome. Eu quero dizer a todos vocês aqui que Cascarias, ele está hoje em Pedreiras, confrontando com lideranças locais também, Cascarias. Você, com determinação, com arroja, você vem enfrentar essa barra aqui, se alinhando com um grupo bom. Grandes lideranças em Pedreiras. Doutor Humberto está aqui contigo, Otacílio, Sérgio Profilho e várias outras lideranças. No nosso grupo, Jair de Santos, nós temos aqui um grupo de pessoas honestas, trabalhadoras, Pedreiras é uma das cidades onde a política é Cascarias. Ela não é do Flamengo e Vasco. Aqui tem que ter propostas, aqui tem que ter discurso, aqui tem que ser realmente cuidado com o povo. Nós estivemos por duas vezes no palanque de eleições municipais. E eu tive a grata satisfação de ser criticada, honrosa, segundo a colocação. E nós temos hoje, como deputado federal, candidato, justamente para que não possamos deixar que pessoas inescrupulosas, sem compromisso com o povo oculto, não vai na Câmara Federal. Eu tenho certeza de você, Cascarias. Da mesma forma que eu penso, você como deputado estadual, você vai mandar emenda para Pedreiras, mesmo sabendo que quem ocupa a cadeira do Executivo é seu adversário político. É oposição, porque você, além de tudo, acima de tudo, pensa no povo e não nas questões político-partidárias. Então, Humberto, na Câmara Federal, da mesma forma, iremos elaborar emendas, mandar emendas para Pedreiras e região, mesmo sabendo que quem ocupa o cargo, Otacinho, seja adversário, mas o povo, aos interesses populares, estão acima das questões partidárias. E dessa forma que nós temos que levar a política, sem vaidades. E a nossa vaidade maior é cuidar do povo. Como você tem feito em Passão de Pedras, e tem dado sequência aqui em Francisco Passão de Pedras, uma administração onde, pela primeira vez, foi o gestor e Passão de Pedras foi reeleito. E você conseguiu muito mais, além de ser reeleito, eleger o sucessor. Você tem uma característica, Castarias, das grandes características do político. Seu grupo sempre aumenta. É porque você cuida bem, você respeita, e você cada vez mais agrega. Você não deixa seu grupo desassistido. Você consegue afliar seu grupo. Isso é uma característica sua, pela sua humildade, pela sua competência, pelo seu trabalho. Eu quero dizer ao povo de Pedreiras, a minha grande satisfação estar com o Castarias hoje aqui. Ele tem o perfil da humildade, o perfil do cara trabalhador. A história de Castarias está aí na rede social, está no YouTube, está nos podcasts. É o cara que saiu menor de idade ainda, adolescente para o Pará. Ele já conseguiu, com seu trabalho, com sua desinfaltura, com seu dinamismo, com sua inteligência, conquistar o lugar do solo. E hoje está aqui, passando de pedra, está em Pedreiras, está no Maranhão, lutando por um lugar onde ele possa agregar cada vez mais condições de trazer qualidade de vida ao nosso povo. Nós estamos aqui com aliados ao Brandão, o governador que tem demonstrado, ponderação.